Boa tarde, papais! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês e as crianças estejam muito bem. Na nossa atividade de hoje, nós vamos trabalhar com a percepção tátil e a linguagem. E como nós vamos trabalhar isso? Nós vamos precisar de uma caixa, uma folha sulfite e brincadinhos que as crianças mais gostam de brincar, certo? Aqui eu tenho uma caixa, bem grande essa caixa, mas vocês podem utilizar também uma caixa de sapato, tá bom? Fiz um recorte aqui embaixo, ó, para colocar a mão. E tampei com a folha sulfite, né? Fiz alguns cortes aqui, ó, para que as crianças coloquem a mão e quando retirar, não vejam o que tem lá dentro, tá bom? Acabei de colar aqui, como vocês podem ver. Vamos colocar, por exemplo, bolinha, aqui eu coloquei um jacarezinho, um cachorrinho. Então, vamos trabalhar como? Vocês mostrem a caixa para as crianças, mas não mostrem vocês colocando os brinquedos dentro, tá bom? Cheguem perto delas e olha só, olha só, o que tem dentro dessa caixa, né? Vamos despertar a curiosidade das crianças e daí elas vão, né? Querer ver, mas daí vocês já falam, ó, tem que colocar a mão aqui nesse buraco, ó, que será que vai ter aqui dentro? E, né? Vamos despertando a curiosidade delas. Se possível, deixem em cima de um banquinho, da mesa, né? Para que elas só consigam ver essa parte, tá? Para colocar a mão. Não vejam aqui em cima, tá bom? Elas podem até retirar o brinquedo e antes de retirar, elas podem saber o que é, através da percepção tátil, né? Elas podem pegar e falar que é uma bola, por exemplo. E vocês, se as crianças não falarem o que é, vocês perguntem o que você tirou de dentro da caixa. Se elas não conseguirem responder, vocês podem falar, olha, nós tiramos o cachorro, né? O cachorro, por exemplo, a bolinha, nós tiramos de dentro da caixa, estimulando a linguagem das crianças, tá bom? Essa é a atividade de hoje. Se vocês quiserem também, vocês podem cantar aquela musiquinha. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Não sei não. Para descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. Podem cantar, se divirtam, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.